A gente está aqui na sequência de Mateus, no capítulo 5. Eu já falei sobre a introdução. Aqui Jesus começa a nos dar o conteúdo do ensino dele, com os bem-aventurados, com os macários, que significa feliz espiritualmente, e que são aqueles seres ensináveis, são os seres profundamente humanos, quanto mais humano, mais macário o indivíduo é. São aqueles que exercem domínio próprio, autocontrole, têm o poder essencial da vida, que é o de controlar a si mesmo. Porque como a Escritura está cheia dessa afirmação, de que te adianta controlar uma cidade, ou um país, ou uma nação, até o mundo inteiro, se você não tem autocontrole, se você não é manso, que significa não ser molenga, mas ter o poder e decidir exercê-lo de maneira lúcida em amor, verdade e justiça. Esse é o manso. E o manso, assim como o humilde, e sobre como os que choram, que são os profundamente humanos, todos esses bem-aventurados têm em Jesus o seu paradigma, porque é em Jesus que eu aprendo o que é ser humilde, o que é ser humano, o que é ser autocontrolado, o que é ter fome e sede de justiça, eu aprendo com Jesus e o que é ser misericordioso, compassivo, ter um coração voltado para a miséria humana, alheia e universal, o que é ser limpo de coração, de mente, de interpretação. Isso eu aprendo tudo com a prática de Jesus. Não preciso que nenhum teólogo, nenhum exegeta, nenhum hermeneuta me ensine isso. Eu sei o que significa cada um dos mandamentos de Jesus, vendo como Jesus os praticou, porque ele não era esquizofrênico. Se ele é o verbo de Deus, ele tem que ser a encarnação, a prática, a gestualidade interpretativa daquilo que ele ensinou. Qualquer um com o mínimo de lógica simples entende que não pode ser diferente, caso eu diga que Jesus é o absoluto absoluto, que está acima de todas as outras referências para mim. É com ele que eu aprendo o que é ser um pacificador, muito mais do que com Gandhi, do que com Martin Luther King, que se inspiraram, com toda a relatividade deles, no absoluto de Jesus. É com Jesus que eu aprendo como ser perseguido injustamente e não ficar amargurado, nem ressentido, nem vingativo, nem tomado de qualquer desejo estranho e ambivalente dentro de mim. É com Jesus que eu aprendo a sofrer a perseguição e continuar com o coração limpo, olhando para cima, fazendo a vontade do Pai na vida e carregando no meio do contraditório da existência a exultação, a alegria da esperança, que é o meu grande galardão que já se manifesta hoje, se entrojetando como realidade macária, ou seja, de felicidade próspera, segundo Deus. Não segundo os malucos que estão ensinando vocês a andarem errado, mas segundo Deus. Quando eu adquiro esse caráter, esses pensamentos, essa emoção, essa interpretação, esse sentimento, essa atitude, eu produzo um certo comportamento que vai se tornando semelhante a Jesus, que vai sendo cada vez mais uma reprodução de Jesus e eu vou me tornando um dos Jesuses de Cristo na face da terra e ganhando o gosto de Jesus. O sal da terra, me tornando como Jesus, que é a luz do mundo, eu me torno também luz do mundo, você também. E eu expliquei isso, está tudo gravado no meu lugar, no meu ambiente, no meu canal, no YouTube, para você seguir Mateus todo, desde o capítulo 1, verso 1 em diante. E aí, a gente viu que isso tudo se expressa, essas realidades todas se expressam através de obras, como Jesus diz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Isso vira fruto, isso vira evidência, para corroborar o que Jesus disse, que é pelos frutos que a gente conhece. Conhece o verdadeiro profeta, o verdadeiro proclamador da palavra de Jesus, eu identifico pelo fruto de vida, o fruto do amor, de alegria, de paz, de bondade, de benignidade, de generosidade, de mansidão, de domínio próprio, coisas contra as quais a lei já nasceu morta. É através disso, e não de discursos, doutrinas, ou acertamentos de teologias conciliares, isso aí é o comentário de quem não tem evangelho para viver, porque quem vive o evangelho, logo, logo de cara aprende que o resto é comentário desnecessário, porque o que faz impressionar a mente humana é a encarnação do evangelho de Jesus, praticado por um discípulo, como Jesus mesmo nos disse, que o mundo só creria nele, leia lá em João, no capítulo 17, na oração de Jesus, ou no capítulo 15, quando ele fala da essência de estar vinculado a ele, como um ramo, estar vinculado à videira, leia lá quando ele diz, e essa é a recorrência princípua do evangelho, quando ele diz que o mundo só vai ver, só vai discernir, só vai crer em Jesus, quando ele vir, aqueles que são discípulos de Jesus de verdade, que querem ser Jesusizinhos no planeta, enquanto por aqui atravessam, amando-se uns aos outros e amando a todo outro ser humano, com essa reverência digna de quem identifica a semelhança de Deus, mesmo no ser humano mais desfigurado que se possa encontrar. Aí Jesus traz a compreensão, o ensino, o entendimento, até esse ponto, e a gente leu do verso 17 em diante, hoje é o terceiro dia dessa leitura, no primeiro dia, que foi sexta passada, eu expliquei o que Jesus estava dizendo aqui, e aí o nó górdio, e eu expliquei de onde vem a ideia do nó górdio, e o significado dele, a ilustração dele, a metaforização dele, e falei do nó górdio, desse nó não desatável, por ninguém, entre Moisés e Jesus, a lei de Moisés e o evangelho de Cristo. Esse é o nó, e como a maioria não sabe desatar esse nó, eles ficam aí passando milênios, séculos, tentando achar o fio da meada, usando exegeses, usando hermenêuticas variadas, querendo fazer distinções entre isso e aquilo, tem aqueles que dizem, não, a lei cerimonial acabou, não precisamos mais, nós que somos gentios das leis cerimoniais de Moisés, mas nós somos salvos ou santificados pela obediência ao decálogo, aos dez mandamentos, como disse Calvino, e eu repeti ontem, nós somos salvos da lei pela graça de Deus em Cristo, e devolvidos à lei para sermos santificados, o que é uma contradição de termos, porque o Evangelho diz e Paulo assevera várias vezes que nós somos justificados, santificados, ungidos, tudo o que é necessário para a nossa vida, exclusivamente na mesma graça da fé, pela graça sois salvos mediante a fé, e aprendemos esses dias aqui que salvação não tem nada a ver com esse negocinho religioso do cristianismo catequético, levanta tua mão, tem que ser batizado, tem que fazer crisma, tem que fazer isso, tudo, 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 teatralidade da palhaçada religiosa, e eu já falei demais, quem quiser saber mais é só ver o que eu tenho dito para trás, nessa sequência de Mateus mesmo, aqui mesmo do capítulo 5 do verso 17 ao verso 20, e aí eu disse que o pessoal se engata no verso 18 que diz porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem nem o i nem o tio jamais passará da lei, parece que eles param aí quando na realidade Jesus disse até que tudo se cumpra, e Jesus cumpriu tudo isso, eu expliquei recorrente, repetido e cansativamente que Jesus é a escatologia realizada de todas as coisas, a cruz consuma todos os atos, expliquei isso, e aí no dia de ontem, no górdio entre a lei de Moisés e o evangelho de Jesus, eu peguei Colossenses no capítulo 2 que é uma explicação disso aqui, que deixa com clareza inquestionável a interpretação, o conhecimento, a compreensão do que Jesus está dizendo aqui para nós, e como eu particularmente sinto que esse é um assunto que não está resolvido na maioria da cabeça de muitos, e você que está chegando hoje aqui de paraquedas, não faça juízos precipitados, meu filho, minha filha, para você não ser um tolo, um insensato, um estulto, um bobo, que chama véus e cegueiras deliberadas para o seu entendimento, para a sua cognitividade, para a sua compreensão, e anula o que Paulo chama e define em Romanos 12 como sendo o nosso culto racional, que vai acontecendo pela transformação gradativa diária da nossa mente, com a nossa oferta cotidiana de uma vida que não quer teologizar Deus, nem teorizar o Evangelho, mas quer encarnar a prática do Evangelho de Jesus, que tem um dogma só, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e tem uma demonstração suprema e sublime, que é o modo como eu trato o meu próximo, é o modo como eu olho para a vida, é o modo como eu encarno a simplicidade desses princípios, buscando seguir Jesus, negando-me a mim mesmo, tomando a sua cruz, que não é só a cruz de madeira da crucificação, é o projeto de existência todo, que está bem descrito aqui do capítulo 5 do verso 1 ao verso 12, na definição dos macários, quem vive assim, está negando a si mesmo e tomando a sua cruz e seguindo, e ganhando esse gosto do sal, essa luz da vida que é Cristo, e vivendo livre, sem medo, sem culpa, sabendo que está tudo pago, consumado, que tudo já se cumpriu em Jesus, e aí ontem eu mostrei como em Colossenses 2, Paulo fala disso de maneira insistente, hoje eu vou continuar com base aqui em Mateus 5, do verso 17 ao verso 20, eu quero falar em Romanos 7, que é uma outra explicação é um outro esclarecimento para a mesma coisa que já está dita para bom entendedor no verso 18, quando Jesus concluiu tudo, dizendo eu sou o escatom, eu sou a escatologia realizada, eu vim não para cancelar, para anular, para revogar, mas para cumprir, então não vai passar nada até que tudo se cumpra, e tudo se cumpriu nele, é por isso que a penúltima palavra que ele diz na cruz é um brado, está pago no grego tetelestai, que significava uma declaração de absolvição perene de condenados que o oficial de justiça pregava na porta do cárcere, na absolvição daquele condenado, botava lá toda a lista dos erros, crimes e pecados em delitos dele, e a marca chancela tetelestai, que significava está pago, ou seja, por esses crimes ele está absolvido para sempre, e Jesus não faz isso apenas em relação aos crimes, aos pecados, aos delitos, aos equívocos, aos enganos, à ignorância passada, foi João Batista que diz, eis o Cordeiro de Deus que tira, tira, ou seja, o termo que ele usa designa a consciência de algo que aconteceu, acontece e acontecerá, presente contínuo, ele tirou, ele tira e tirará para sempre, por isso, tudo que Jesus fez, é de uma vez só, está feito, consumado, está cumprido, ele veio e ele cumpriu, mas tem gente que quer ressuscitar zumbis, quer fazer uma conciliação, quer tentar descobrir qual é a saída para o nó górdio entre a lei de Moisés e o evangelho da graça de Deus em Cristo e aí nunca se tornam nada, eles nem são salvos pela lei porque a lei só traz consciência de condenação e de juízo, embora ela seja justa, santa e boa, eu porém não o sou de maneira absoluta e repetindo mais uma vez não adianta obedecer todos os mandamentos da lei porque a escritura diz que se eu sou transgressor de apenas um eu me torno réu de todos então a lei nunca absolveu ninguém essa lei considerada de Moisés nunca absolveu ninguém nem santifica ninguém só neurotiza só deixa o indivíduo mais paranoico só angustia como eu disse ontem só anima demônios principados potestades espíritos malignos obsessores ou perturbações de natureza psicológica no próprio indivíduo e do próprio indivíduo nada além disso é o que a lei promove a não ser medo susto pânico e pavor e tem gente que fica tentando conciliar nós estamos há dois mil anos puxando tentando separar ver e é um tempo e concílios e concílios perdidos nisso quando na realidade a solução é aquela de Alexandre o Grande em relação ao mito do Nogórdio lá da Frígia da Panfilha onde o mito foi desenvolvido e se diz que Alexandre chegou lá vitorioso de tantas batalhas e disseram a você que é um gênio militar resolva o enigma do Nogórdio porque ninguém consegue desatar esse nó e Alexandre passou muito tempo tentando encontrar o fio da meada viu que não dava para encontrar puxou da sua espada cortou do meio é o que a cruz de Jesus faz pá porque não dá para conciliar é cortar ou já era ou deixa a lei morrer em Cristo ou a manutenção dela só vai gerando e produzindo zumbificações humanas que acaba sendo essa tragédia que atinge a grande maioria dos cristãos dos pastores dos padres sacerdotes em todos os modelos de cristianismo planetário é o mesmo equívoco é a mesma zumbificação é a mesma tentativa de resolver o Nogórdio insolúvel mas que foi solucionado cumprido resolvido quando Jesus rasgou quando a espada da justiça de Deus em Cristo rasgou o véu do santuário de alto a baixo em duas partes como Mateus diz aqui na crucificação de Jesus rasgou está rasgado está consumado e Paulo disse ontem nós vimos aqui Jesus na cruz rasgou o escrito de dívida assim como rasgou o véu rasgou o escrito de dívidas que havia contra nós e que constava de leis mandamentos e ordenanças inobserváveis veja o que eu disse do dia de ontem para você não continuar na mesma eterna e perene e cansativa ignorância minha amiga meu amigo meu irmão minha irmã pelo amor de Deus faça isso faça isso logo faça isso hoje faça isso já hoje para quem ainda está titubiante será porque porque eu titubei porque são milhares de anos de forçação de barra para tentar gerar essa conciliação do irreconciliável eu disse no primeiro dia falando uma hora e meia aqui sobre o verso 17 ao verso 20 que Moisés juntamente com Elias estiveram com Jesus no monte da transfiguração lá no monte Hermon onde está erigida a cidade de Cesareia de Filipe que foi onde Jesus foi transfigurado e eles apareceram conversando com Jesus sobre a partida que Jesus estava para realizar em Jerusalém ou seja estavam para a conversa deles de Moisés e Elias com Jesus era toda de natureza teologicamente soteriológica era sobre a cruz sobre a partida de Jesus sobre o que aconteceria no drama dessa paixão salvadora e da ressurreição incontrolável e da ascensão de Jesus acima de todo o principado potestade e poder de modo que Moisés estava ali dizendo amém 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 porque enquanto ele vivia eu já disse isso aqui cinco vezes só nos últimos dias foi Moisés quem declarou que depois dele que ele não era o absoluto absoluto que o que ele estava trazendo era relativo era temporário era passageiro até que tudo se cumprisse não era até que o mundo físico o espaço temporal acabasse porque é uma legislação que do ponto de vista espaço temporal já foi suplantada por muitas outras legislações melhores mais humanas que carregam todos os elementos bons verdadeiros e justos do decálogo de Moisés e outros aperfeiçoamentos muito mais humanos a liberação de sentenças que vem sendo praticadas desumanizavam e perversificavam o próprio mandamento de Moisés ora foi Moisés que disse depois de ter dado tudo para aquele povo para aquela geração e para o que ainda vinha até que tudo viesse a se cumprir ele disse vem depois de mim um outro que não foi Elias porque Elias estava lá sentado com Jesus ouvindo sobre a cruz sobre a consumação de tudo nem foi Moisés que estava lá sabendo que não é com sangue de bodes e de touros e sacrifícios e angústias da alma que o homem é justificado diante de Deus ele disse Moisés vem um depois de mim é esse que vos ensinará todas as coisas que deveis seguir e lá em João 4 eu repeti e vou repetir de novo a mulher chamada samaritana diz exatamente isso para Jesus para que tu és aquele que deveria vir porque nós fomos ensinados que quando ele vier o Messias aquele que é a expressão exata da revelação e do ser de Deus ele é que vai nos ensinar todas as coisas ele é o alfa ele é o ômega ele é o ponto final dessa compreensão necessária a nossa transcendência absoluta como eu exaustivamente ensino praticamente todos os dias há 50 anos hoje para quem porventura numa extrema recalcitrância e dificuldade de compreensão por causa dos condicionamentos religiosos com medo de abandonar todo o ensino condicionante que aprenderam no catolicismo no protestantismo nas diversas crenças monoteístas e variadas ou nas mais diversas variações de cristandade espalhada pela terra todo mundo ensina mais ou menos a mesma tentativa de conciliação entre a lei de Moisés e o evangelho da graça de Deus em Cristo criando um nó górdio que só angustia milhões e milhões que sinceramente querem entender e não conseguem fazer essa conciliação entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo porque essa conciliação sem Cristo é impossível sem Jesus cumprindo tudo é absoluta contradição de termos não tem lógica possível e nem passível de fazer a síntese necessária e pacificadora para a alma a não ser aquela que é feita no cumprimento na escatologia realizada no escatom da cruz onde Jesus cumpriu tudo que precisava ser cumprido aí vem Paulo agora não mais em Colossenses 2 como eu falei ontem mas agora aqui em Romanos no capítulo 7 do verso 1 ao verso 3 explica o que Jesus disse em Mateus 5 de 17 a 20 e eu vou ler outra vez não penseis que vim revogar a lei aos profetas não vim para revogar vim para cumprir 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 porque em verdade vos digo até que o céu e a terra passem ou seja a referência não são os elementos naturais de perenidade sim eles não são não vai cair por causa deles nem o i nem o tio da lei até até que até que até que até que e esse até que se cumpriu debaixo do sol e o sol escureceu como diz aqui na narrativa da crucificação no evangelho de Mateus e o sol escureceu e a terra tremeu e os sepulcros se abriram quando Jesus disse está apago e corpos de santos que dormiam no pó da terra ressuscitaram e entrando na cidade de Jerusalém apareceram há muitos a própria escatologia futura ganhou sua antecipação demonstrativa teve o seu avant-premier no cumprimento de todas as coisas realizado por Jesus como escatologia como últimas coisas realizadas antecipadamente em Jesus na cruz cobrindo todo o escrito de dívida que havia contra nós ele veio e cumpriu e cumpriu aí vem Paulo e dizem Romanos 7 para o pessoal que estava em Roma e você só entende esse público de Paulo se você for para o capítulo 16 de Romano não dá para entender bem Romanos a epístola toda a carta toda de Paulo aos Romanos se a gente não começar pelo final e em começando no final no capítulo 16 a gente não conseguia identificar tem que a gente consiga identificar quem são os recebedores dessa comunicação os destinatários primários dessa epístola quem foram eles os nomes deles estão mencionados aqui em Romanos no capítulo 16 quando eu era bem jovenzinho eu me dei o trabalho de pesquisar a origem daqueles nomes pesquisa exaustiva uma quantidade enorme de historiadores neotestamentários sérios dos anos 60 a 70 foi o período no qual eu mais estudei essas coisas e ouvi as nacionalidades a variedade de gente de nações diferentes de etnias diferentes os gentios ou seja os não judeus que estavam presentes ali os escravos os ex-escravos os negros os africanos os europeus os asiáticos os greco-romanos todos os que estavam ali presentes era uma quantidade grande de pessoas e os judeus os judeus judeus que Paulo diz são meus primos meus parentes judeus judeus que alguns deles ele louva dizendo já estavam em Cristo antes de mim são pessoas veneráveis e outros judeus que tinham começado a aprender o evangelho mas ainda tinham conflitos enormes acerca de se de fato Jesus na cruz tinha cancelado a lei de Moisés o escrito de dívida como instrumento de santificação de salvação de melhoria humana para ser guardada porque na realidade é só o evangelho que melhora o ser humano pacificando definitivamente o coração porque ninguém cresce ninguém melhora sem já estar perdoado e a lei de Moisés só agrava o meu sentimento e consciência de culpa o evangelho de Cristo vem e diz não há mais nada está pago consumado fique em paz fique em paz para poder crescer para poder melhorar para poder respirar para poder se desneurotizar para poder ficar livre de toda paranoia e angústia culposa para não ter mais medo de principados potestades acusadores poderes espirituais espíritos de qualquer natureza obsessora ou qualquer condição psicológica autoacusativa só a graça de Deus só a certeza de que está feito consumado e que eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus como ontem de novo eu expliquei usei inclusive uma metáfora da física quântica para tentar ilustrar de maneira um pouco melhor o que eu estava dizendo para quem estava aqui e está gravado tudo gravado aí vem Paulo em Romanos 7 justamente porque no meio deles para os destinatários da carta ele tinha gente de uma variedade enorme de compreensões de consciências de origens de culturas variadas e Paulo era o ser humano mais evoluído que se podia ter produzido no evangelho até então em relação a qualquer outra figura do evangelho mesmo em relação aos primeiros discípulos que começaram a andar com Jesus desde a Galiléia ninguém como Pedro reconheceu chegava à altura do entendimento da compreensão de Paulo e Paulo era assim porque ele era um judeu da tribo de Benjamim e de opção denominacional religiosa judaica ele era fariseu tinha sido criado portanto na mais restritiva na mais severa na mais demandadora de todas as seitas ou denominações do judaísmo dos dias dele tinha sido educado aos pés de Gamaliel um rabino extraordinariamente celebrado porém ele tinha crescido também numa das cidades mais cultas mais cosmopolitas universitárias dos dias dele na sociedade greco-romana que era lá em Tarso Tarso era celebrada no mundo pelas suas universidades pelos seus lugares de estudos elevados e Paulo teve essa compreensão de uma dilatação enorme de modo que ele foi preparado pela vida pela história pelas circunstâncias para ser quem ele se tornou para deixar de ser Saulo o pequeno e se tornar esse Paulo que é essa mente imensa grande desenvolvida dilatada alargada aprofundada e aberta em todos os níveis e possibilidades de compreensão que eles estavam acessíveis através do evangelho da mensagem de Cristo ele não perdeu nada ele desenvolveu tudo ele cresceu em tudo e aqui portanto uma vez sabendo disso como introdução básica eu vou fazer a leitura de Romanos 7 preste atenção não vá a lugar nenhum fique aqui comigo prestando atenção Paulo diz meus irmãos e você que é uma pessoa desses dias fica já dizendo não é comigo porque não disse meus irmãos ou minhas irmãs todos todos e todos não parar com bobagem preste atenção na verdade tem a ver comigo com você com qualquer outro ser humano que queira entender a palavra do evangelho da graça de Deus ele diz falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei preste atenção isso é fundamental ele está dizendo olha agora o que eu estou dizendo não é para os gentios não é para os de fora não é para os que cresceram sem essas coisas tem o nó górdio tem esse conflito entre Moisés e Jesus tem essa angústia de tentar reconciliar numa síntese só o irreconciliável e que já está conciliado porque Moisés está em Cristo está em Cristo Moisés nunca foi elevado e transcendido por causa dele próprio mas é Cristo como Paulo diz Moisés bebia daquela fonte espiritual que os seguia no deserto daquela pedra espiritual que os seguia no deserto e Paulo diz e a pedra era Cristo a pedra era Cristo então no entanto Paulo diz eu não estou falando com quem nasceu fora disso quem nasceu fora disso quem nasceu sem circuncisão sem essa legislação sem esse cerimonialismo isso não é para vocês isso já era isso tem vez tem tempo de validade no espaço-tempo isso tem a ver com os que são afetos à lei os judeus que fizeram um juramento de vinculação à lei é com eles que eu estou falando e portanto não com vocês e aí ele diz me preste atenção isso eu digo aos que estão vivendo sobre a lei que conhecem a lei acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive ou seja depois que a pessoa morre a lei não tem mais nenhum significado para quem morreu por exemplo aí ele dá um exemplo tirado da lei de Moisés da lei não adulterarais e da lei para manter o casamento com toda a dignidade e respeito reverenciando como todos os homens piedosos vinculados à lei em Israel buscavam fazer ele diz por exemplo pela lei a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo está ligada a ele pela lei de Moisés se ela largasse o marido é uma coisa muito machista chauvinista é uma coisa que não subsiste em Jesus porque Paulo diz aos colossenses em Cristo afirmando que nele não há nem homem nem mulher nem escravo nem liberto e nem diferenças étnicas nem raciais nem lugar para preconceito ou superioridades humanas de qualquer que seja a natureza em Cristo não pelo amor de Deus em Cristo não Paulo diz não há acepção de pessoas mas no judaísmo na lei de Moisés era assim pois pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele vive a mulher o homem repudiava a mulher casava com outra tinha gente que casava num dia repudiava no outro e casava no terceiro dia outra vez praticavam hipocritamente a monogamia sucessiva a mulher não se casou com um cara que a repudiou que a deixou que a rejeitou que a abandonou ficava coitada presa aquilo ali e aí virava mendiga virava prostituta para poder trazer comida para casa para se alimentar alimentar os filhos que frequentemente eram abandonados a lei de Moisés não fazia provisão de pensão alimentícia não fazia provisão de cuidados para com a esposa abandonada rejeitada pelo marido caprichoso perverso totalmente narcisista e autocentrado a lei de Moisés não tinha essas previsões a nossa legislação é infinitamente melhor e mais humana e o nosso estado tem muito mais provimento para o desamparo feminino e eu espero que cresça infinitamente mais do que a lei de Moisés fazia provisão ela dava liberdade ao homem e promovia escravidão para a mulher mas se o marido morrer então e só então e só depois de então a mulher estará livre da lei do casamento do contrário ela estaria escravizada para sempre o que é completamente perverso e injusto é o que Paulo está dizendo aqui você não consegue entender português aí ele prossegue e diz por isso se ela falando da mulher se casar com outro homem enquanto o marido ainda estiver vivo pela lei pela religião judaica por todo esse critério e esses protocolos reverenciados pelos machos pelo patriarcalismo pelo sacerdotalismo e por todos os rabinos que eram todos homens e a lei era para privilegiar homens ela se se casar com outro se o marido ainda estiver vivo será considerada adulta considerada não diz que ela é adulta diz que ela será considerada tem a ver com a interpretação desses seres estreitos que deixaram a perversidade se transformar em pseudo categoria de piedade nas suas consciências mas se o marido morrer ela estará livre daquela lei da lei de Moisés e mesmo que venha se casar com outro homem não será considerada adúltera aí o texto de Romanos 7 prossegue nos dizendo o que é absolutamente fundamental olha o verso 4 assim ou desse modo ou por causa disso é uma conexão de lógica metafórica assim vocês também morreram para a lei olha assim também vocês morreram para a lei morreram para a lei como gente que estava casada com a lei gente judaica gente judaizada gente amarrada no nó górdio gente que não sabia para que lado ia gente angustiada com medo de pecar contra a lei passada antiga de Moisés e seguir a liberdade do evangelho da graça de Deus gente em todos os níveis com esse medo Paulo diz olha desse modo a lei morreu em Cristo assim vocês também morreram para a lei por meio de Cristo da cruz morreram para a lei na cruz Paulo repete 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 isso exaustivamente vocês não estão mais devendo nada a lei o marido que era a lei de Moisés morreu em Cristo morreu em Cristo morreu na cruz e vocês estão livres para casar um novo um novo casamento sem medo sem culpa sem angústia sem juízo sem acusação sim por meio do corpo de Cristo por meio da cruz de Cristo por meio do que foi feito consumado o acabado por meio do que Jesus cumpriu realizou na cruz vocês estão livres assim como uma mulher está livre com a morte do marido para casar de novo vocês estão livres com a morte da lei de Moisés na cruz de Cristo no tetelestai no está consumado no que tudo se cumpriu na escatologia realizada vocês agora estão livres vocês agora estão livres para pertencerem a outro para casarem com o outro para casarem com Cristo para casarem com Jesus para casarem com o evangelho da graça de Deus para casarem com aquele que ressuscitou dos mortos a Jesus a fim de que venhamos a dar fruto porque enquanto você não tem esse entendimento você não dá fruto para Deus porque aqueles que querem agradar a Deus segundo a lei estão vivendo segundo a carne segundo a presunção da arrogância da auto justificação da auto santificação da auto explicação e por nós mesmos e pela minha carne e pelas minhas volições a partir da minha natureza relativa caída ambígua ambivalente e tudo mais que você deveria saber acerca de você mesmo e que eu não tenho nenhuma dúvida acerca de mim pela lei ninguém melhora pela lei eu só ganho consciência cotidiana de que eu não chego lá é só na graça de Cristo é só nesse novo casamento com esse marido que não me espanca com esse marido que não me mata com esse marido que não me apedreja com esse marido que não me julga com esse marido que não quer ser meu dono meu senhor que não quer fazer de mim um escravo uma escrava esse novo marido que trata com amor que desvinde a mim todos vós que está descansados e sobrecarregados de carregar esse fardo inaguentável venham a mim e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo os meus mandamentos porque como João o apóstolo disse na sua primeira epístola capítulo 5 os mandamentos de Jesus não são penosos é um só é amar-vos no dia que amar for difícil para você tem alguma coisa radicalmente horrorosamente errada na tua vida porque o único mandamento de Cristo é ame e vive em paz trate todos com amor respeito reverência dignidade justiça verdade bondade e contra essas coisas não existe lei nem no céu nem na terra nem debaixo da terra e aí vocês vão ter paz e vocês vão dar fruto só assim porque na lei de Moisés você só dá o fruto da angústia da amargura na melhor perspectiva a fruta do reconhecimento com remorso todo dia da sua inatingibilidade desse sarrafo que é elevado demais é só em Cristo quando eu sei que Ele alcançou o sarrafo dos sarrafos Ele é o cumprimento de tudo está realizado e eu estava nele eu morri com Ele eu ressuscitei com Ele eu acendi com Ele eu estou assentado como num lhame num enlace quântico estou aqui mas estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus acima de todo o principado potestade e poder você deveria dizer aleluia porque esse é o evangelho da graça essa é a alegria de ser de Cristo e aí a gente consegue dar muito fruto como Jesus disse quando afirmou em João no capítulo 15 não fostes vós não fostes vós e me escolhestes a mim pelo contrário eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permanece sim é somente nesse novo casamento nesse novo testamento nessa nova aliança nessa nova conjugalidade nesse novo vínculo que não tem saudade do viú que não tem saudade do difunto que não cultua o caixão e nem fica beijando as cinzas dessa cremação é somente quando a gente sabe que o que passou passou o que morreu morreu e em Cristo eis que tudo se fez novo não podia ser mais claro nele tudo se fez novo tudo a nova criatura a nova vida a nova consciência o novo caminho tudo se fez novo o novo entendimento o novo testamento a nova aliança no seu sangue é tudo novo é outra coisa porque Jesus diz não ponham remendo de pano novo em vestes velhas que é o que você fica tentando fazer ao tentar salvar a lei de Moisés é tentar botar o pano novo do evangelho na veste velha de Moisés rasga tudo você perde tudo não fica nem com um nem com outro assim como Jesus disse para não botar vinho novo em odres velhos porque o vinho novo não carrega a mesma textura de temperamento do couro do odre velho e quando você põe o vinho novo num outro processo de fermentação ele arrebenta o odre velho aí perde-se o vinho e perde-se o odre Jesus disse deixa o odre velho ficar com o que é velho vocês coloquem vinho novo em odres novos será que não dá para você entender isso também pelo amor de Deus assim é a única maneira que vocês têm de dar fruto para Deus pois quando nós éramos controlados pela carne pela pulsão carnal de auto-justificação de justiça própria de auto-salvação auto-santificação auto-tudo Jesus diz auto-lar porque ninguém pode agradar a Deus andando na carne mesmo que seja na tentativa carnal de se auto-salvar pela obediência à lei de Moisés pois quando éramos controlados pela carne e não só porque a lei de Moisés estando como obsessão de salvação santificação justificação e outras coisas na nossa mente ela avulta a nossa culpabilidade e o avultamento da nossa culpabilidade vai produzindo o levantamento a ressurreição das nossas culpas dos nossos zumbis dos nossos fantasmas das nossas sombras na caverna de Platão da nossa alma sim as paixões pecaminosas despertadas despertadas veja bem acordadas a lei acorda as nossas paixões pecaminosas e elas atuam Paulo diz aqui na esperança de que na vida desses caras isso já seja coisa passada ele diz atuavam em nosso corpo ele está falando mais de si do que dos outros quanto mais lei eu tinha mais pulsão mais culpa mais angústia mais desespero interior mais contradição dentro de mim quanto mais eu tentava me auto explicar me auto justificar para Deus só cresciam minhas neuroses culposas dentro de mim elas atuavam em mim na minha mente no meu corpo em toda a minha estrutura neuropsícica orgânica e em todas as implicações disso nas minhas formas de pensamento sentimento emoção atitude e comportamento ou seja na intenção de melhorar por conta própria eu só me tornava cada vez mais despertado para a angústia da minha própria natureza de ser em contradição de forma que dávamos o fruto da morte só o fruto da morte o fruto da culpa o fruto do medo pelo amor de Deus gente será que vocês não estão me entendendo aí ele diz mais agora que é o até que tudo se cumpra é o mais agora de Paulo aqui é o até que tudo se cumpra de Mateus 5 18 mas agora depois que tudo foi cumprido morrendo para aquilo que antes nos prendia que era a lei de Moisés morrendo para ela fazendo a lei de Moisés se tornar difunta como difunta ela está porque ela foi sepultada com Cristo deixando ela ficar no lugar dela difunta agora morrendo para aquilo que antes nos prendia nos vinculava nos amarrava nos condicionava e só condicionava os mais fracos como no caso do casamento as mulheres nós nós agora mais agora nós agora fomos libertados da lei pelo amor de Jesus Senhor Espírito Santo explica 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 para todo esse povo fomos libertados da lei não é da lei civil não é da lei constitucional para a gente viver em sociedade é necessário é da lei de Moisés como mediação de salvação é nesse quesito e nessa categoria nessa proposta totalmente equivocada e irrealizável nesse nó górdio nesse nó não desatável agora morrendo para aquilo que antes nos prendia que era a lei de Moisés somos libertos dessa lei para servirmos servirmos vivermos existirmos conforme o novo modo do Espírito de Deus dando o fruto do Espírito que é amor esse é o novo modo de vida é amor e alegrias no Espírito exultação na esperança na transcendência na consciência de que a minha existência não vai do berço à sepultura ela preencende a tudo agora é assim é conforme o novo modo no Espírito Santo amor alegria paz que excede a toda culpa e todo entendimento paz bondade longanimidade mansidão fidelidade autocontrole coisas contra as quais Moisés não existe quem vive assim quem abraça essa nova natureza quem como eu disse ontem fica possuído por essa nova gravidez fica grávido de Cristo crescendo e se formando em mim em você e em quem quer que queira esse dá esse fruto naturalmente e não segundo a velha forma da lei escrita que já passou Paulo vai usar depois a palavra esclerosou vai usar a palavra caducou vai dizer não servimos a Deus de acordo com a caducidade da letra da lei com esse Alzheimer da lei não isso tudo passou em Cristo está passado está consumado e Moisés está feliz incluído na cruz de Cristo onde ele nunca quis estar longe nem fora nunca teve a presunção de que ele era o teto de nada foi por isso que ele disse vem um outro eu sou relativo vem um outro depois de mim é a ele que deveis seguir e não mais segundo a forma da lei do contrário a gente entra e fica amarrado no nó górdio aqui se eu fosse seguir em Romanos 7 viriam as objeções dos estreitos dos curtos de entendimento dos que nunca creram no que Jesus realizou na cruz de fato como sendo uma realidade de assambarcamento de abraçamento de incluimento absoluto de tudo e de todos quem não tem essa consciência do que está resumido fechado consumado e resolvido em Cristo Jesus definitivamente faz a seguinte pergunta a lei é pecado então Caio Paulo diz de maneira nenhuma mas não é aqui o caso eu teria todo prazer porque Romanos pra mim é um livro absolutamente aberto não tem nada aqui que seja misterioso é tudo tão explicado porque eu leio Romanos tendo Jesus como chave hermenêutica tendo a cruz de Cristo como chave que abre essa porta e ninguém fecha e ele fecha e ninguém abre é só com Jesus que isso acontece é só nele que isso se realiza então pra você que tem estado aqui comigo esses dias eu deixo mais esse acréscimo de conclusão dessa escatologia realizada na cruz passou porque Jesus cumpriu ele não veio revogar ele veio cumprir e cumprido está e feito está e consumado está assim é que eu não estou aqui pra ficar casado com um defunto eu não estou aqui pra uma relação necrófila pra prática de necrofilia espiritual com a lei de Moisés que morreu em Cristo e Paulo está dizendo isso pros que eram da lei dizendo olha mesmo vocês vão ter que fazer uma decisão de passar pegar a espada e cortar com a valentia e fé cortar o nó górdio que em Cristo está decepado porque quando ele disse está consumado a espada não de Alexandre o grande a espada é eterna da graça de Deus decepou o nó rasgou o véu do santuário de alto abaixo passou o sol passou o céu passou a terra o céu o sol escureceu e o céu a terra tremeu se abalou e um avan premié dos últimos dias se realizou os corpos dos santos que dormiam no pó da terra ressuscitaram e tendo entrado na cidade santa apareceram a muitos porque a lei não foi revogada ela foi absolutamente cumprida pelo único pelo único ser humano de Adão para cá que a cumpriu João Batista que foi o maior dentre todos segundo Jesus ficou longe disso por isso é que Jesus diz e eu repito que o menor no reino de Deus o menor segundo o evangelho da graça de Deus o menor na justificação pela fé nessa consciência que eu estou tentando passar para você aqui é maior do que João Batista é maior do que Moisés é maior do que Elias é maior do que tudo que ficou para trás e você quer voltar quer fazer moonwalking você quer o atraso daquilo que a ressurreição fez se tornar algo para ser esquecido é no máximo algo que eu estudo estudo historicamente estudo por causa da minha alegria de lucidez de compreensão de entendimento de saber dar razão como Pedro mandou que a gente soubesse dar lá na primeira epístola dele no capítulo 3 aprendamos a dar a razão da esperança que há em nós contra todas as objeções é por isso que eu conheço graças a Deus muito, muito bem a velha aliança cada dia melhor e quanto mais eu entendo a nova aliança mais ela lança a luz para a minha compreensão da velha que passou e que morreu em Cristo para que eu vive em novidade de vida que eu me case e sem culpa com o evangelho tem medo com o evangelho e viva a nova vida segundo a graça e a justiça de Deus no evangelho de Jesus essa é a palavra de Cristo essa é a palavra de Jesus essa é a palavra fidedigna dos apóstolos isso faz parte do fundamento inequívoco do que se deve saber e ensinar sobre Jesus guarde isso eternamente no seu coração é só